Tem que apertar aqui no meio e aí tem que conseguir colocar no carregador, entendeu? Ó, vai. One, two, three. Ah, tá ali. Entendi. Tá, tá, tá. Caramba, eu ia ficar bem triste. Eu ia ficar bem triste, ia ficar um pouco chateado. Nossa, você é muito ruim, juro. Não tem mais nada, não tem nada pra dizer. Não, eu tô decepcionado, assim. Eu não sei por que eu vim no mundo. Por que eu vim fazer no mundo, se não for ganhar esse jogo? Cara, eu sou muito foda, sério. Tô profundamente decepcionado. Não vou nem postar esse vídeo, vou fazer outro que eu vou ganhar. Não, não vai não. Vou postar um que eu vou ganhar e a gente vai manipular a mídia.